Cara, eu tô aqui na fanpage, lá no ex do Rubinho Nunes, que é o cara aí que foi acusado, né, de criar um APL aí pra proibir pessoas a distribuir comida na rua E vamos ver o vídeo dele, cara, 6 minutos e 24, pra ver por que que ele criou essa parada de proibir pra dar comida pra morador de rua Ele quer que todos os moradores de rua morram? Ele quer fazer que nem a Coreia do Norte ou que nem a China, que não tem mais morador de rua porque eles pararam de contar? Ah, vamos ver aqui o que que tá acontecendo então, cara, porque eu realmente desconheço totalmente, né, o que eles estão falando aqui Mas se tiver conteúdo da Globo, fica complicado, vamos lá Eu já vi, assim, eu conheço, eu já vi algumas coisas desse cara, pouquíssimas coisas desse cara na internet Parece que ele fala umas coisas que tem certo sentido, mas vamos embora Alvo da imprensa da esquerda da seleção sou eu, a todo custo, a esquerda não quer mais 4 anos de Rubinho Nunes na Câmara de São Paulo Você já deve ter acompanhado aqui na cidade o problema que é a distribuição desarrasoada, descontrolada de marmitas para pessoas em situação de rua As imagens são chocantes, alguns usuários pegam 5, 6 marmitas e vendem para comprar drogas Se você tá duvidando, veja como seus próprios homens Eu não sabia que existia esse tipo de coisa, mas eu não duvido Porque eu já presenciei isso aí de tu dar um biscoito pro cara, o cara trocava, tentava vender o biscoito pro 50, você tava Os usuários de crack vão pra fila, pegam as marmitas, mas não comem Eles entregam para o homem, que aos poucos vai enchendo a bag com a comida, que foi paga com dinheiro público O homem sai e para numa esquina, a poucos metros de uma delegacia de polícia Ali ele vende as marmitas que a prefeitura compra pra alimentar quem vive na Cracolândia Caraca, vocês sabiam disso? Você que faz isso, eu que faço O cara é empreendedor, ele é empreendedorismo Caraca, velho Bora, vambora Feliz pra caramba, tirando nóia do lugar Vai fazer esse joga? Beleza Alimento jogado, alimento jogado Inúmeras marmitas que a prefeitura teve que recolher porque tava tudo espalhado no chão E tudo cheio, porque não tem controle na doação Emporcalha mantém os usuários aqui Eles vêm aqui, ameaçam a gente, ficam achacando, roubando a população Usam drogas que você vai alimentando Não faz o menor sentido Mas que tal a gente acabar com a Cracolândia, então? Que tal a gente acabar com os usuários de droga? Que tal a gente resolver o problema? Usuário alimenta o tráfico A questão é a seguinte, a grande maioria das pessoas não tem o coração impuro com maldade Quando sai de casa pra... Eu não tenho, cara Pô, eu achei... Olhando a reportagem, era esse cara aqui É um filho da puta Fala assim, pô, esse cara aqui entrou com um projeto Pra acabar com a doação de comida Pra as pessoas que precisam Na minha humilde concepção Assim, de uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul Uma pessoa... Na minha cidade não existe, Cracolândia Na minha cidade... Isso tudo que eu vejo aqui parece que é numa outra dimensão Sabe, quando vê uma Cracolândia existindo Quando vê essas porra que acontecem ali Pra mim parece uma parada completamente fora da realidade, irmão Vamos lá, vamos continuar Doar alimentos Só que existe uma doação desarrasada Por parte das ONGs especificamente O sujeito pega e quatro, cinco, seis grupos Distribui a mesma refeição pro mesmo grupo de pessoas Naturalmente eles pegam um pouquinho e jogam o resto na rua Isso já é por si só É um desrespeito, um desperdício de alimento Enquanto existem pessoas passando fome em outros... Mas é fome isso, é isso? ...locais da cidade Mas não para por aí Não para por aí Existe ainda as pessoas que pegam Tá ruim, mas agora parece piorou, né? Essas marmitas revendem e compram drogas Ou trocam diretamente por drogas Como você viu nas próprias imagens E existe ainda as pessoas de coração mau Que envenenam as marmitas e distribuem Mais de uma dezena de pessoas Que? Moradores de rua mortos após comerem marmitas Caraca, existe gente que faz isso? Cara, isso pra mim é uma parada Isso aqui pra mim é uma parada, assim, filme Existe isso? As pessoas vieram a óbito Foram envenenadas Para a distribuição de alimentos envenenados Tem manchete disso, é só dar uma olhadinha na internet Por conta disso E pensando na segurança alimentar As pessoas em situação de rua E também na melhor distribuição de alimentos Para evitar desperdício E para evitar a sujeira Afinal de contas, volto a dizer Não há dignidade em comer nessa jeta Apresentei um projeto de lei Que controla e regulamenta A distribuição de alimentos por ONGs Em São Paulo Não por pessoas físicas Ah, é só pela Zong Pô, eu vou poder comprar o meu Um sanduíche da Subway Filmar, dando pra um morador de rua E monetizar no YouTube Pagar mil reais? Ah, não Ah, não Então tá tranquilo, irmão Eu vou poder continuar comprando um Subway De, tá ligado De R$19,90 Mandar cortar no meio Dar pra dois moradores de rua Filmar, botar no YouTube Ganhar mil reais Uh Uh Ah, se o meu ganha-pão Não for afetado, irmão Se o meu ganha-pão Não for afetado O resto que se exploda Não é mesmo? Distribuir alimento Como pessoa física você pode Mas as ONGs Que distribuem em larga escala 100, 200 mil mamitas Elas passam a se cadastrar Na Secretaria de Assistência Social E se direcionar Assim, eu sou libertário Eu acho que qualquer tipo De controle do Estado É uma bosta Mas vamos tentar entender Vamos tentar entender O que esse cara tá falando Vamos tentar entender Vamos lá Isso é real Tem mil usuários de droga Na Cracolândia Já tem mil marmita Que vai durante o meio-dia Não tem por que levar duas mil Não tem por que levar três mil Porque vai virar Ou vai virar lixo Ou vai virar droga Né É, mendigo é diferente De drogado Sim, exatamente Existe uma distinção Entre isso aí Nem todo mendigo é drogado Onde existam pessoas Em situação de rua Você garante Uma abrangência maior Da assistência social Garante que a caridade Seja efetiva E ao mesmo tempo Garante segurança alimentar Até porque A Secretaria de Assistência Social Passa a instalar uma tenda Com mesa Com higienização das mãos Para essas pessoas Se alimentarem com dignidade Mas não é só isso É, assim Tudo que ele tá falando Me parece realmente Muito bom, né Tudo que ele tá falando Mas é realmente muito bom Na alimentação Na distribuição de alimentos É uma grande oportunidade Para você tentar Convencer essa pessoa A deixar a rua A adentrar O aparato de assistência social Da cidade de São Paulo A curar essas pessoas Infelizmente Quando você chega E simplesmente Joga um alimento Na mão da pessoa Você sana Uma necessidade momentânea dela Mas mantenha ela na rua O nosso objetivo É retirar as pessoas Da rua Eu acho que Para tirar essa galera Da rua Irmão A maneira mais De ficar Na moral Zona mesmo É a gente Daqui a pouco Tá ligado Levar uns tablet Para essa galera E nós apresentar Algum curso De day trade Do primo rico Alguma coisa assim Entendeu Para essa galera Começar daqui a pouco A entrar Ensinar Inteligência artificial Investimento Na bolsa de valores Renda passiva Entendeu Vai ser fácil De tirar daqui a pouco Essa pessoa da rua Daqui a pouco Fala assim Ô e aí Você quer uma marmita Ou um presente surpresa Sabe o que ela quer Daqui a pouco Daqui a pouco A gente podia fazer assim A gente podia pegar E oferecer para o cara Você quer uma marmita Ou um presente surpresa Aí o cara É um presente surpresa Vem uma foto Da beissola Sacou Vem uma foto Da beissola pelada Entendeu Daqui a pouco O cara Você quer uma marmita Ou um curso De derivativos É isso aí Um curso de Tá ligado Ou você quer Uma marmita Ou Um discurso Do Pablo Marçal Daqui a pouco O cara pega Um discurso Do Pablo Marçal Ali Pablo Marçal Falando que sentiu Que o helicóptero Estava mais pesado Para um lado Mais pesado Para o outro Mandou a gasolina Trocar de massa Para a outra Sabe qual que era Daqui a pouco A gente É uma marmita Ou três Rolada no tigrin de graça Entendeu Então daqui a pouco A gente consegue Tirar esse pessoal Da rua Dando ali Uma oportunidade Para o cara Melhorar de vida E a quantidade De pessoas na rua Mas para a imprensa Não importa O que nós buscamos Com o projeto A imprensa Quer simplesmente Assassinar a minha reputação E aí Eu me dou conta Com essa matéria Canalha Cretina Que saiu no Globo Vereador investigado Por CPI Contra Padre Júlio No caso Eu Estou sendo Arbitrariamente Investigado Por um absurdo Do tal do Padre Ticão Porque quis abrir Uma CPI Para investigar o Lancelote Avança em projeto Que torna a doação De alimentos Mais rigorosa Vocês já notaram Que a mídia Faz isso sempre Vereador investigado Ele não está dizendo Que o cara é culpado Mas Quando tu lança Assim O cara é investigado E não sei o que O cara é culpado Sacou? A mídia sempre faz A mídia A mídia é canalha Quando faz tipo de merda mesmo Porque se é um cara Da esquerda Não É ó O vereador O vereador Que é o mais bonito Do Brasil Que é o mais legal Do Brasil E não sei o que Aí se alguém contra Esse cara Já foi investigado Não tinha culpa nenhuma Mas já foi investigado Então você coloca Tá ligado? E é sempre a Globo lixo Que faz essa merda Exatamente Ô Piulada Ou seja O Globo Cria uma manchete Canalha Para vincular eu Como o grande Perseguidor Dos mais povos É um absurdo E aí aquele monstro Do Júlio Lancelotti Passa a ser o grande Caridoso É difícil É chato Falar isso Porque esse tipo De manchete Demonstra O viés demoníaco Dessa parcela Da imprensa Eu tomei uma decisão Eu não dou Quando é bandido É só um suspeito É o Magno Isso aí Irmão Isso aí Só mais entrevista Para o Globo Não dá para falar Com essa gente São produtores De fake news Desvirtuam os textos São pessoas Que não tem o menor Compromisso com a verdade Com o leitor Simplesmente querem assassinar A reputação De quem eles não concordam Fizeram o mesmo Com o presidente Bolsonaro E agora estão fazendo comigo Eu estou me lixando Para a Globo Já passa da hora Dessa gente Dessa imprensa Ser tratada como merece Esse tipo de manchete Aqui É um lixo É um lixo Porque não está preocupado Com o mais vulnerável Que às vezes é envenenado Não está preocupado Com as pessoas Que passam fome Não está preocupado Com a sujeira Não está preocupado Com a saúde Das pessoas Em situação de rua Não Eles simplesmente Querem manchar Minha reputação É isso Dia após dia É a segunda vez Dessa semana Dia sim Dia não Eu vejo o Globo Com uma matéria Acretida Com a gente não respeito Uma vergonha É isso Esse tipo de conteúdo Não informa Ele assassina reputações Uma matéria séria Como eu comparei Na segunda-feira A matéria da Folha Uma matéria séria Com a matéria da Globo Você vê que no jogo De palavras Você pode dar a verdade Ou levar o leitor A ter uma visão Desvirtuada da pessoa E é isso Que nós vemos Alguns repórteres fazer Não Funcionou comigo Eu não vou mentir O pessoal botou lá O cara lá Esse tal de Rubinho Nunes Aí é reencarnação De Hitler Por quê? Porque ele não quer mais Que moradores de rua Recebam comida Funciona Funciona Não dá Não dá Esse repórter Da Globo Eu não converso mais Fim de papo Não adianta Minha assessoria de imprensa Fim falar Vou falar o caramba É um absurdo E aí O que vocês acharam? O que vocês acharam Do discurso do cara? Bom Faz muito mais sentido Vamos ver Que partido que esse cara é Ih rapaz Que foto é essa aqui Verde Tomando leite Não é leite André É iogurte É Mas é assim que funciona O pessoal manipula Quem é que é esse cara aqui? Vereador de São Paulo Cristão Corregedor Geral da Câmara Economia De 111 Bilhões Advogado Presidente da Comissão De Política Urbana Qual que é o partido? É seguido por Ancaps Oi Luiz E outras 9 pessoas Gostaram do papo do cara? Eu vou seguir o cara Eu vou seguir o cara Pra Assim Não que o Nossa O André Está seguindo o cara Agora o cara vai ganhar Uma relevância gigantesca Não O cara já tem 150 mil seguidores Bastante O cara é do MBL Assim Eu fico com o pé atrás Mas novamente Olha o vídeo dele Fechando pancadão Não Essas coisas de funk Não Essas coisas de funk Não dá pra mim Tá maluco Tá maluco Bom cara Deu pra entender bem O que ele quis dizer Com essa máfia da marmita Porque realmente não tava Ele é ex-MBL Bom Deu pra entender bem O que o pessoal quis dizer Com essa questão Dessa máfia da marmita Que Cara Sei lá Eu tô de fora Dessa brincadeira Eu não consigo entender Como certas coisas funcionam Não consigo entender Que existia essa parada Dos caras pegarem 4, 5 marmita Vender a marmita Por 1 real Daí o cara vai lá E vende 3 marmita Por 10 Cara Não Assim Vamos falar real mesmo Pra resolver aquela situação Ali cara Não é só filmar a pessoa Que tá fazendo esse roubo E prender essa pessoa Sabe qual é que era? Não é mais fácil Em vez de nós criarmos Uma lei Criarmos um monte De burocracia Criarmos um monte De estado Nós Aumentarmos O poder do estado Não é mais fácil A gente detectar Quais são As pessoas Problemáticas Dentro dessa situação Ali que foi vista O cara que comprou As mamitas Dos moradores de rua Ou do pessoal Da Caracolândia Sei lá E dele pegou E andou Outros 5, 6 quarteirões E se eu pra vender Não é só pegar e prender Esse cara Já não resolve A maioria dos problemas Já não vai tirar Já não vai fazer Com que as pessoas Que estavam pegando As marmitas E vendendo pro cara Ah não Nem vou perder tempo Porque ou eu pego Pra comer mesmo Ou não vou pegar Pra vender Porque não tem pra quem vender Entendeu? Me parece que Foi resolvida A situação Foi resolvida A situação De uma maneira Muito mais Da pior maneira possível Que é o que? Dando mais poder Pro estado E mais poder Pro estado É menos liberdade Menos liberdade É tudo uma Sei lá cara Eu sou libertário Eu acho que qualquer tipo De intrusão Do estado Faz mais mal Do que bem Ao meu ver O remédio Que tá sendo colocado Ali vai ser um remédio Muito pior Do que Precisaria Pra resolver Aquele problema todo Chica Quer sair Chica? Quer sair Chiquinha? Vem cá Vem cá Vem cá minha gordinha Vem cá minha gordinha Vem cá Olha a gordinha aqui Dá uma olhada Tá goida? Você tá goida Chica? Você tá goida? Olha que linda Olha Tem olho verde Sabe quem tinha olho verde também Chica? Hitler Tchau